Em março, houve a notícia de que o Sebrasp ia ser, novamente, desde 2017, que não era mais, a banca corretora de questões do Enem. O que pode acontecer é que a gente sabe que, sim, as questões que vão existir na hora da prova vão ser diferentes, mas e a redação? A correção da redação vai ser diferente? A gente pode ter dois cenários. O que eu acho é que, definitivamente, desses dois cenários, uma coisa é muito certa. Um ano é muito pouco tempo para a gente poder ter mudanças tão radicais na correção do Enem. Então, pode ser que a banca da Sebrasp não faça nenhum tipo de mudança significativa na hora da correção, mas uma mudança tão significativa como, por exemplo, pedir um outro gênero textual não é o que vai acontecer. Então, esses dois cenários que eu vou falar são o seguinte. O que pode acontecer é que haja uma nova forma de correção do Enem que ainda siga os antigos modos de correção, de avaliar o uso de repertório, da gramática, do gênero textual e também da proposta de intervenção, ou pode ser que ainda vai manter a mesma correção da FGV e, talvez, no ano que vem, existam novas mudanças. Mas não acredito que vá acontecer muita coisa. Para você que é corretor de redação ou quer aprender a corrigir redação, tem também um link aqui embaixo do vídeo para você poder vir no meu curso e estudar comigo para ser corretor de redação também.